Oi, oi meninas! Hoje é dia de sair e levar a Lorena no inglês, né gente? Acabei de deixar ela por lá e resolvi vir bater perna mais uma vez na Kido Cosmético, gente. Vou mostrar mais um pouquinho da loja pra vocês. Tiveram muitas meninas com dúvida em relação a Kido, onde era a loja. Ela é aqui no Taboão da Serra, onde eu moro. Vou deixar o endereço aqui pra vocês, que ela tá na venda do Dr. José Maciel. Aqui no Maria Rosa é bem fácil o acesso, tanto de ônibus, de carro ou a pé, tá? Fácil localização. E eu vou mostrar mais um pouquinho da loja pra vocês, tá bom? Pra tirar as dúvidas aí. Como eu falei pra vocês, eles têm um link do WhatsApp, vocês podem chamar no WhatsApp pra tirar dúvidas. Eles também entregam no Brasil inteiro, você consegue comprar através do Instagram e através do WhatsApp, né? Agora bora entrar lá pra gente dar uma olhadinha. Meninas, então olha só, tô na Kido e hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó, das maquiagens aqui, que muitas meninas perguntaram pra mim, pediram pra eu mostrar um kitzinho básico aí pra o dia a dia. O que usar no dia a dia pra ficar com a pele bonitinha e parecer que tá mais bonita. E gente, eu tô aqui com a Larissa, ela trabalha aqui na Kido e ela vai me ajudar nessa missão de hoje, tá? E ela também vai me ajudar a descobrir uma base que dê certo aqui com a minha pele, porque eu tenho muita dificuldade. E aqui tem algumas amostras, a gente vai fazer um testinho pra ver qual combina com a minha pele. Olha só, meninas, aqui na Kido vocês encontram várias marcas, tá? Inclusive Boca Rosa é uma delas que tem por aqui e muitas outras, tá? Ó, várias opções aqui, junto com a Larissa a gente separou um kitzinho que a gente vai mostrar agora pra vocês aí, do básico, tá? Pra você ter no dia a dia aí, pra acordar e fazer aquela pele linda, tá linda, pronta pro dia. Gente, essa daqui é a Larissa, é que vai explicar pra gente aí um kitzinho básico pro dia a dia, né Larissa? Isso mesmo. Gente, aqui tá o básico, eu separei aqui pra vocês Bruna Tavares, mas não necessariamente vocês precisam usar essa marca, tá? Básico do dia a dia, base, um pó, esse daqui é compacto, mas vocês também podem usar o pó solto também, se vocês preferirem, tá? Blush, contorno, rímel e lip tint. Você já vai tá linda, perfeita, pro dia a dia sair pra trabalhar, até pra esse blush aqui necessariamente, você também consegue usar ele como sombra, sim, então ele você consegue usar das duas formas e aqui você já tem um kit que você pode usar no dia a dia e sair princesa. Viu gente, é simples, não precisa ter muita coisa, ó, tá aqui o kit, depois eu vou deixar escrito o nome direitinho pra vocês, tá bom? Gente, agora a Larissa vai me ajudar a encontrar uma base que chega mais próxima ao meu tom de pele aqui, tá? Ela vai tentar primeiro com a Larissa, a Bruna Tavares, pode fazer. Ah, gente, ela tava dando umas dicas, né Larissa? Larissa, pra fazer a aplicação sempre com a esponjinha, fica mais uniforme do que usar os dedos e também o pincel, né Larissa? É, é opcional, eu gosto mais de usar a esponjinha que eu acho que a base fica melhor na pele, mas se você tiver a opção de usar pincel, você também pode, não necessariamente é errado. Mas eu acho que essa daqui ficou ótima. É, eu percebi que ela sumiu na, ó, na minha pele. Acho que eu já voltei a levar. A base da Bruna, ela é muito boa, gente, ela é bem levinha. Ela, você pode fazer um reboco se você quiser, mas se você não quiser, uma passadinha só deixa ela bem natural, tá? Igual você tá fazendo aqui, né? Sim, se quiser mais, bem mais cobertura, aí você passa duas camadas. Mas uma só já é suficiente, porque ela cobre bem e ela rende muito, gente. Então, se você investir nessa base aqui é um investimento muito bom, porque ela rende bastante. Vai ser desse lado. Nossa, gente, eu amei. Eu acho que vai ser essa, hein? Vou testar o outro lado agora. Gente, agora do outro lado ela vai testar a base da Mari Maria. Essa base da Mari aqui, ela é mais pesada um pouco do que a da Bruna. Ela vai fazer uma cobertura maior, porque ela é um pouco mais reboco, digamos assim. Então, essa daqui, pra quem tem mais manchinhas... Quem tem manchinhas, quer esconder mais, essa aqui é muito boa e o preço dela é ótimo também. As duas ficou muito bom, né? Tá bem natural na pele, ó. Mas acho que essa ficou bem melhor, né? Bom, gente, com a ajuda da Larissa, eu vou levar essa daqui da Bruna Tavares, a L20, né, Larissa? Então, essa daqui é minha cor, gente, ó. Achei que ficou muito bom. Eu vou mostrar um pouquinho dos produtos que tem aqui pra vocês, tá? E olha só, meninas, aqui nessa sessão tem vários produtos aí pra maquiagem, tá? Desde base, tem prime, tem contorno, blanche, pó, rímel, batom, várias coisinhas, ó. Por aqui, tem a linha também da Boca Rosa, vários produtinhos, vocês me perguntaram, pediram pra eu mostrar. Tem base, olha só. Aqui tem batom, ó, vários produtinhos da Boca Rosa aqui pra vocês, ó. Tá? Então, só vim aqui, dá uma olhadinha, ó. Bastante coisa, corretivo, ó. Tem aqui o lápis, toda essa linha aqui da Boca Rosa. Bom, meus amores, olha só, gente, eu nem tirei a base, que ficou tão natural, eu adorei. Já tô até levando a minha, tá? Da Bruna Tavares. Gente, espero que vocês tenham gostado, já curte bastante, compartilha. Se você ainda não conhece o Instagram daqui, ó, vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem. Vou deixar o WhatsApp, tá? Se vocês quiserem saber mais informações, quiser saber alguma coisa sobre as makes que estão por aqui, é só mandar mensagens pras meninas, mandar um direct, tá? Que elas vão te responder. E aí Obrigado.